Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br E certeza que neste momento que eu tô comentando aí que eu que não sei usar É você que não sabe usar porque eu uso! Eu uso ela e ela é boa! Ela é boa! Hoje nós iremos jogar com a arma mais odiada do Free Fire Sim, aquela arma que já fez muita gente parar de jogar Tem uns meninão caindo por ali Já caiu desesperado tomando, tomou-lhe um tapa de mão aberta nas costas Agora mirando a bundinha gostosinha dele Tomou-lhe aquelas dedadas gostosas na bundola Mas finalizei O amigo não tá passando nem Wi-Fi Saiu correndo desesperado E se bobear, nunca mais eu encontro essa pessoa na vida Mas hoje a gente vai segurar no grosso Vai segurar no grosso Então ele é? É Eita que isso não ficou bom não Carma lá, tu tá maldoso aí, tu tá maldoso Sim, pela primeira vez na vida nós iremos segurar Naquela arma que você já sabe qual é Sim, rapaziada O dia simplesmente chegou Eu achei que isso nunca iria acontecer Mas iremos jogar de carapina Essa vai ser a primeira e única vez que eu vou fazer isso Então prepara o coração Já deixa o like Se você não for ser bem-vindo, se inscreve Ative o sininho que tem vídeo todo dia E bora começar Tô falando mais, o cara simplesmente desapareceu É um dos magos do Free Fire, o malandro Levei o amigo do cara e o cara simplesmente evaporou Mas esse dia eu achei que isso nunca iria acontecer na minha vida, galera Mas né, tem uma primeira vez pra tudo Vamos jogar com a carapina Eu não vou nem me preocupar em procurar ela pelo chão Porque simplesmente eu não vou achar É só eliminar uma pessoa, malandro Eu encontrei uma pessoa na minha frente O cara vai estar de carapina Por quê? Tem 50 players no mapa 40 desses players estão ou de carapina ou de AC80 Então é só eu bater de frente com o inimigo A gente vence ele e pega a carapina Vou aproveitar e vim aqui na lojinha pra gente poder comprar gancho Eu só tô meio preocupado com aquele maluco que fugiu de mim Olha, porque os caras são... Opa, tem um cara ali Dá uma rajadela frenética Tá, eu não sei se é o mesmo cara ou não, né Mas eu dei tem um maluco ali Principalmente os caras somam e desaparecem, malandro A carapina Eita, mano, deu uma travada aqui, hein Deixa eu olhar o cara ali Beleza, ninguém veio salvar, não A carapina, ela só tem um problema Que é o seguinte Ela só dá um tiro por vez Então isso vai ser um grande problema Por quê? Se você acompanha meus vídeos Vocês sabem que quando eu tô no meio de uma trocação Malandro, eu encontrei o cara É game over Por quê? Eu começo a atirar no cara e simplesmente ele não tem defesa Ou ele é eliminado instantaneamente Porque ele toma tanto tiro que não dá tempo nem de fazer nada Ou simplesmente ele taca jogo e simplesmente é insta-kill Ele tacou gelo e morreu instantaneamente Por causa da nossa habilidade de atravessar gelo Mas com a carapina não tem como fazer isso, cara O grande problema da carapina é essa Como ela só dá um tiro por vez Isso aqui vai ser uma merda Então vai ser meio que horroroso trocar tiro com o cara se ele taca gelo Porque simplesmente ele não vai conseguir Ele não vai conseguir essa ideia Eu não vou conseguir eliminar o cara com facilidade, mano Se o cara atacar gelo já era pra gente Porque você pode ver, cara Em qualquer... Você pode entrar em qualquer vídeo aqui do canal Tô trocando tiro com o cara O cara atacou gelo, ele morre instantaneamente Não tem escapatória Com a carapina não vai dar pra fazer isso Porque ela só dá um tiro por vez Diferente de SCAR, de M60 Que você atira e vai 30... 20, 30 balas ao mesmo tempo, mano Então não tem nem como o cara escapar Vamos avançar pra cá Essa cidade aqui da minha frente sempre tem gente Como eu falei, cara É só encontrar um inimigo que o cara vai estar de carapina Os caras adoram segurar numa pica Todo mundo do mapa, mano É todo mundo Não existe... Opa, no futuro pra gente aqui Não existe uma partida que você jogue E os caras não estão de carapina em SC80 Eu não sei que vontade é essa de segurar no grosso Que essa galera do Free Fire tem, mano É só tem uma atualizadinha no baú Pra gente gastar as moedas mesmo Já que a gente não vai precisar, né? Já que eu não vou comprar nada na maquininha Porque o nosso objetivo é jogar de carapina Então dá-lhe aquela olhadela aqui nessa cidade Opa, trinta, trinta, trinta Tá ali É o segurador É os mestres da pica Deve estar lá, galera Já vem avançando pra cá com o nosso pãozinho Vem avançando pra cá Que o mestre Ele tá ali Vamos fazer o seguinte Vamos pegar ali o raigrodzinho Vem pegando o raigrod Olha ali, olha ali, mestre da pica Andando na loja de cozinha Com o negocinho na mão É ele Cleitinha chupado Cleitinha vai ser só capa de qualidade Toma aqui teu capa de qualidade Teu animal Deixa eu dar lá uma finalizada aqui Só pro amigo entrar em desespero Vem aqui, show de bola Cadê o amiguinho dele? Cadê? Ó, 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 amigo ali Com meio metro de giromba na mão Sai daí, segurador Ai, segura a pica O bicho andando no analógico Meio metro de giromba, mano Já a coisão aqui Eu não falei pra você, mané Não falei pra você É só eliminar um inimigo Eu eliminei um inimigo O cara tá com essa merda Todo mundo no mapa tá com isso Free Fire é o único jogo Onde o mapa inteiro Usa uma única arma Porque nos outros jogos não tem isso Só no Free Fire que você vê isso E, cara, essa arma aqui, malandro O que já teve gente Que parou de jogar Pode essa arma podre Essa arma desgraçada aqui Que o inimigo pega Ele atira pro alto e te mata Não tá escrito, mané Só terminar de pegar o lootzinho aqui Peguei aquele loot Ó, ó, tem um cara aí Olha isso aqui, galera Olha isso aqui Mano, isso é ridículo Isto é ridículo Por isso que essa arma aqui Só deveria ser em drop, mané Essa arma só deveria ser em drop Eu falo isso há quase dois anos já, galera Ó Eita, mano A mira deu uma... Tá vendo a mira? Deu uma bugada aqui, né Sempre acontece esse bugzinho da mira Eu falo isso há dois anos Essa merda de arma aqui Essas armas de um tiro Deveria ser só em drop Porque é ridículo É ridículo isso Pô, é o mapa inteiro Utilizando isso daqui, malandro Por isso que tanta gente parou de jogar Vamos avançar pra cá Porque essa cidade aqui Sempre tem gente, né Então, já vamos subir aqui, ó No high groundzão Pra gente poder pegar ele A informação Opa, tem um cara pulando ali Tem um cara pulando ali Tá, a mira deu uma bugada aqui, né O bichinho tá lá Aqui não vai ser um local muito bom Pra eu trocar tiro com ele, não Preciso pegar aquele telhado ali Da casa verde Ou daquela outra casa ali Da minha frente Vai ser o melhor posicionamento Só dar uma confida pra cá Só dar-lhe uma olhadinha Tem gente ali naquela casa Então aproveita e vai comentando aí Se vocês estão achando desse vídeozão Comenta aí Sobre esta gameplayzinha aqui Porque essa vai ser literalmente A única vez que você vai me ver Jogando com essa carniça aqui, moleque Vou usar isso, tá doido? E se você é novo aqui Seja muito bem-vindo Se inscreve Tem vídeo todo dia Dá uma olhada nos outros vídeos Que eu tenho certeza Que você vai gostar de mais conteúdo Cara, o melhor posicionamento Pra gente poder trocar tiro Vai ser aquela casa marrom ali da frente O telhadinho daquela casa Vai ser, ó Delício Suculento Pra gente poder trocar tiro com os caras Ó, ó Tô na treta Tô na treta Calma aí que eu tô chegando Pra essa brincadeira Não vai se afobando não, malandro Se afoba não Que eu tô Calma aí Cadê esses caras, rapaziada? Opa, lá vem um de tuk-tuk Que vai tomando a rádia dela Já era Perdeu o capacetão Outra aqui já perdeu o coletão Tem mais um agachado Na maior maldade possível Já perdeu o colete Perdeu o capa Perdeu o toba Perdeu o cueca Perdeu o short Camiseta Malandro Não sobrou nada Tá, o bichinho ainda tá caído ali Deixa eu dar logo uma finalizada Aqui nesse trouxa Finalizei Ainda faltou uma pessoa Que no caso tá na casa ali, galera Tá, o que eu vou fazer? Eu vou começar a rotacionar, né? Por enquanto Tá dando pra eliminar os caras de boa Mas você vai ver Quando o inimigo tacar gelo A merda que vai ser, malandro Quando o inimigo tacar gelo Já era, mano Vai ser simplesmente Impossível de eliminar os caras Porque como eu falei Essa arma só dá um tiro por vez Então Opa, cara, tá ali Calma aí que eu já falo com vocês Calma aí Ele vai tomando uma rádia dela Calma aí, olha isso Malandro O bicho tá num estado de desespero, maluco Meu filhão Valeu aí, tamo junto Como eu tava falando Cara Quando o inimigo tacar gelo Simplesmente fica impossível De eliminar o cara Por quê? É um tiro só por vez Então eu dei um tiro O cara começou a se movimentar Mano Ele consegue escapar Coisa que não acontece nunca Não exista um vídeo meu Onde simplesmente o inimigo tacou gelo E ele consegue escapar de mim Por quê? É, o cara tacou gelo Eu tô lá de Ó, tem um cara ali Eu vim mirando a precisão aqui Eu tô de discard M60 De AUG E malandro É 20, 30 tiros Indo ao mesmo tempo Então não tem pra onde o cara correr Você pode ver que Às vezes o inimigo tacar gelo Mano, o cara começa a rebolar Desesperado na bala E mesmo assim morre Porque é muito tiro, mano É 20, 30 tiros Acertando o cara ao mesmo tempo Coisa que com a carapina não dá, mano Só vai um tiro por vez Então fica simplesmente impulsivo De eliminar o cara atrás do gelo Ó, tem um cara Ele já tomou 58 de dano Não, e você pode explicar isso aqui, ó 5, 10, 15, 20 vezes Que sempre vai ter uma merda De um kid patético, analfabeto Pra vir nos comentários e dizer É você que não sabe usar essa arma Porque eu uso e eu consigo Não, é impressionante É certeza que tem algum kid imbecil Pra comentar isso aí nos comentários Como eu falei Essa gente do Free Fire É burra, é ignorante, é retardada Você pode explicar o negócio 15, 20 vezes Que o cara não entende Que é a diferença Igual quando lança algum personagem novo Cara, e a habilidade do personagem é podre É uma merda Tipo aquele paredão de fogo, maluco Aquele paredão de fogo Na moral, mané Eu rio até hoje De um comentário De um kids analfabeto Que o bicho além de kids Burro, ignorante e analfabeto E o cara nem escrever sabe O cara quer reclamar comigo Me xingando Mas escreve tudo errado Eu rio até hoje Desses comentários imbecil, mané Eu explicando no vídeo Daquela habilidade do paredão no fogo Que a habilidade é uma merda Não serve pra nada Aí vem uma merda de um kids patético Porque o kids que tá na internet Que tá certo, né Eu que tô falando Eu que... O fô, mané O gancho falhou aqui Eu que tô falando aqui Das paradas Tô errado O kidszinho comentando besteira Que tá certo Pô, calma aí, galera Calma aí, rapaziada Aguenta coração O cara tá aqui Ele deve tá agachado Na maldade ali Em algum... Ó, ó Bichinho agachadinho ali Ele está agachadinho Ele está agachadinho Calma lá Que ele vai agachar Vai agachar Ninho da cova No cemitério Já tomou na bundinha A mira só pegou na bundinha, mané Esse tava querendo um grosso, hein Porque a mira foi reta Na bundinha dele Tá, galera Tamo com 12 aqui Nessa brincadeira Eu nem tinha prestando atenção Que eu encontrei Tanta gente aqui Só dá uma olhada Aqui no loot desse cara Pra gente poder pegar Mais um pouco de munição E, cara Sem brincadeira Não vale nem um pouco A pena usar isso aqui Em comparação com Uma algo mais cara Uma M60 As outras são Mil vezes superiores É isso daqui, cara Essa arma aqui É só pra esses Insta lixo patético mesmo Só pra esses parasita De insta porco Que é ficar atirando Pro alto Acertando o pombo Que essa arma aqui presta Porque você usar Uma M60 Ou a parafal É mil vezes mais forte Você pode ver que Simplesmente Em todo vídeo Praticamente humilham Esses desgraçados De carapina Porque o cara Fica no analógico Igual um babaca Tentando atirar em mim E eu destruindo Sem dó de M60 Ou de parafal Todo vídeo Esses merdãos São humilhados Já vou dar uma Rotacionadinha pra cá Alguém abriu esse cofre Aqui agora A questão é Quem abriu esse cofre Mas, né Eu já não sei Vou dar uma rotacionada Dela por aqui Tem um carreto Ali na frente Eu acho que vale a pena A gente pegar aquele carrinho ali Eu acho Calma aí que não vale não Tem gente pra cá Tem gente pra cá Tem gente pra cá Já sobe por aqui Subendo high ground Ele tacou gelinho Ó, agora que você vai ver Cara, agora que você vai ver Aquilo que eu falei Do cara quando taca gelo E simplesmente Eu não consegui Fazer nada contra ele Coisa que não acontece Em nenhum vídeo Olha isso daqui, cara Olha a diferença Tá vendo isso daqui? Você já viu acontecer isso aqui Em algum vídeo meu Aqui no canal? Não acontece nunca Porque simplesmente O inimigo Sempre que ele taca gelo Contra mim Ele morre instantaneamente Foi aquilo que eu expliquei, moleque E com carapina Não tem como fazer isso Só vai um tiro por vez Você pode ver em qualquer vídeo meu Malandro O cara tacou gelo Meu amigo É 20, 30 tiros Indo atrás daquele gelo Que o cara não consegue fazer nada O cara quica Rebola Pula de um lado pro outro E fora essa munição aqui Acabando, né? Vai atrapalhar mais ainda Simplesmente Essa é a única partida Malandro Três anos fazendo vídeo Esta é a única partida Onde o inimigo Consegue escapar de mim Isto nunca aconteceu Na minha vida Nunca Primeira vez Que eu tô trocando tiro Com um cara E o cara consegue escapar de mim Porque ele tacou gelo E fugiu Rapaz Hoje tá aqui Eu tô até triste aqui Rapaziada Eu tô até triste, mano Eu não acredito Que um cara conseguiu Escapar de mim Algo inédito Inédito Primeira pessoa Que eu vejo Tacando gelo E consegue escapar Tá, galera? Faltam seis pessoas Aquele maluco Suprimente desapareceu, né? O maluco Ejetou ali Com um toba na mão Desesperado E sumiu Eu não sei se ele caiu Ali em cima ou não Porque daqui não dá pra ver, né? Mas parece ter gente ali, ó Tem gente naquele telhadinho Tem gente no telhadinho Já tomou ali uma rajadela Prenética pra cá Não, e outra coisa Eu não sei se vocês perceberam Mas vocês já perceberam isso daqui? Tipo, o inimigo Ele tá atirando em você Cara, ele te acerta um tiro No peito de carapina Ele te dá 150 de dano Olha aqui o dano Que eu tô causando Nos caras de carapina E olha que eu tô usando A habilidade que aumenta o dano, hein? Tipo, o que não faz O menor sentido É por isso que eu sempre falo Aqui nos vídeos, cara Esse jogo Ele não é igual pra todo mundo O jogo é injusto O jogo é injusto Por algum motivo O jogo não é igual pra todo mundo Igual quando você tá lá Trocando tiro com o cara Simplesmente você tá Com a arma mais pica do jogo Você tá de grosa E simplesmente Seu inimigo Ele está com a arma Mais lixo do mundo O cara tá de carapina Você pega a carapina Carapina não Atiradeira O cara tá de atiradeira Você pega a tiradeira A arma arranca 7 de dano O inimigo ele tá de atiradeira Contra você Ele te acerta um tiro Te mata, malandro Não, o cara ele tá de sono Ele já caiu fedendo Como eu falo Eu sempre falo aqui nos vídeos, cara Eu sou a única pessoa Que tem coragem de falar isso Este jogo é injusto E ele não é igual pra todo mundo Por algum motivo Se eu pego uma arma E o inimigo pega a mesma arma que eu Ele causa A gente causa dano diferente E tipo Quem deveria causar mais dano Sou eu, né? Já que eu uso Esquita tributada Que aumenta dano Habilidade que aumenta dano Tipo, o inimigo não sabe nem o que é isso, mano O inimigo é um ignorante parasita Muitas vezes o inimigo nem habilidade utiliza O cara não tem skin nenhuma Ó, tá vendo isso aqui, cara? Primeira vez na minha Na verdade, segunda vez na minha vida Que o cara simplesmente tá com gelo E conseguiu sobreviver E escapar de mim, meu amigo Nunca que isso aqui vai acontecer de novo Que depois desse vídeo aqui Malandro nunca mais seguro Nesse negócio aqui Tá maluco Ou arma lixa Ou arma bosta E certeza que neste momento Que eu tô comentando que é arma lixa E arma bosta Tá aquele skinzinho parasita retardado Comentando aí Que eu que não sei usar É você que não sabe usar Porque eu uso Eu uso ela Ela é boa Ela é boa Mano Certeza que tem algum imbecil Comentando isso, mané É brincadeira um negócio desse Né, malandro? Como eu falei, cara Você pode explicar 5, 10, 15, 50 vezes Que o imbecil Não vai entender o negócio Ô, infeliz Parou de escapulir Tomou de uma dosada gostosa Caiu relaxando A melhor coisa que tem nesse jogo É zoar esses babacas, cara Sem brincadeira Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa zoeira Então dá uma olhada No próximo vídeo Que eu tenho certeza Que você vai gostar do conteúdo Muito obrigado por assistir Eu tô esperando vocês amanhã No próximo vídeo Fui E aí